E aí pessoal, tudo bem? Uma chamada breve pra vocês aqui sobre essa live ou esse vídeo, se você assistir depois, eu vou conversar com a Sheila Valigora. Sheila Valigora é uma comunicadora profissional também, ela é veterinária também, e ela foi quem trouxe a comunicação animal, comunicação intuitiva animal, também chamada comunicação animal entre espécies ou interespécies, pro Brasil. Então ela tem um papel muito importante pra quando vocês vêm falar sobre comunicação intuitiva animal comigo ou com outros comunicadores, ela que abriu esse caminho pra esse universo tão bonito no Brasil. E eu quero trazer ela aqui pra falar com vocês. Deixa eu chamar ela aqui. Pronto. Pronto. Olá. Tudo bem? Tudo bem e você, Sheila? Chegamos. Chegamos. Ai, tô muito feliz com essa oportunidade pras pessoas. Muito bom, eu também, gente. Bem-vindos aí todo mundo que tá entrando. Vai ser muito bom conversar um pouco, né, sobre essa história. Foi sugestão do Ricardo, né? Achei muito legal querer fazer essa lembrança de como é que tudo começou, né, Ricardo? Primeira vez, né, que a gente faz uma live assim. É, primeira vez. Primeira vez. Eu lembro que depois que eu me formei em 2002, e aí depois de alguns anos eu ouvi falar de comunicação, ou eu ouvi falar de você, né, Sheila, veterinária. E aí eu fui ter contato muitos anos depois, né, com a Sheila. Eu fui aluno de Sheila também. E aí surgiu isso, porque tem se falado muito da comunicação, mas a história, como começou? Porque hoje é muito mais fácil falar disso, né, Sheila? Tem gente que não acredita, mas no máximo não acredita. É fácil, mas quero trazer pro pessoal como foi quando você veio e abriu esse caminho pra todo mundo falar disso, né? É, ainda não é uma coisa, assim, pra todo mundo. Ainda é o começo, né? Porque o começo não é uma coisa de um mês, de um ano, de dois anos, né? Ainda é o começo, mas se for pensar em quando começou, né? Quando foi lá atrás o início e agora, nossa, pra mim, que vivenciei isso, é inacreditável. Ah, nossa, eu acho que a gente tá no meio, sei lá, parece ser meio do começo, né? Ainda não acabou o começo, como você falou, mas você pegou, acho que é um período que ninguém sabia disso aqui, né? Então, talvez as pessoas desacreditavam, falassem mal e, assim... Eu penso que naquela época que você lançou o livro, o reiki, que é um assunto muito fácil, as pessoas vêm já desacreditavam na comunicação, então era assunto muito novo, né? Não, imagina, quando eu comecei, eu já tinha feito reiki 1 e 2, sei lá, mais de 10 anos atrás eu tinha feito. Então, reiki era uma coisa muito conhecida, mas não no campo da medicina veterinária, né, Ricardo? Sim, sim. Porque você também foi a primeira pessoa que lançou um curso de reiki animal específico, né? Sim. E eu lembro que isso foi muito novidade na época, né? Nossa, tem um curso de reiki animal, imagina, né? Então, ah, eu não podia imaginar, né, que rumo eu ia tomar, porque eu também não tinha noção na época, né? Mas mudou bastante mesmo, bastante. Que legal. Ah, eu queria passar pra você, falar um pouquinho de você, Sheila, pras pessoas, e as pessoas que te seguem, as pessoas que me seguem ou fazem um curso comigo, eu cito muito você, né, mas acho legal ouvirem de você, né? Quem é você? Como que você trouxe? Como que você teve essa ideia de uma veterinária trazendo? Eu conheço um pouco da história, né? Mesmo através do livro, mas conta pras pessoas, eu acho muito especial. E fala o que você quiser, eu tô aqui ouvindo também. Eu trouxe aqui, pra quem não conhece, a primeira versão do livro era essa, né? Esse foi o primeiro livro, né? Quem fez a ilustração da capa foi uma amiga que trabalhava com histórias infantis, então ela trouxe como um elemento, era uma coisa lúdica, né? Uma criança de frente pra um cão, né? E as imagens também eram muito lindas, assim, muito... Ah, muito bonitas as imagens dela, misturadas com fotos, né? E depois de muitos anos que mudou pra esse livro aqui, né? Que as pessoas ficaram em dúvida. É o mesmo livro anterior, só que ele foi atualizado, ele mudou de nome, mudou a edição toda, e ele aumentou de conteúdo, né? E o livro em si também é uma história que eu quero contar, porque é uma coisa muito importante. E o CD também, que também tem uma história, né? Que eu acho que faz parte da história da comunicação, que eu acho importante. Mas, bom, vamos lá, então, né? Vamos começar do começo. Pedindo pra você mostrar o livro de novo, Sheila. Ah, é? Então, o livro... Porque essa versão nova, ela é recente, né? É, esse aqui é o primeiro, né? Que as pessoas ainda continuam procurando, elas acham que são dois livros diferentes, mas esse aqui foi o primeiro mesmo. Eu falo, eu falo, eles falam. Essa edição não existe mais, você substituiu pela edição nova. Não, essa edição acabou. O subtítulo era um guia pra comunicação entre espécies, e aí mudou pro Falando com os Animais, a linguagem do amor e do silêncio, né? Então, mudou também o subtítulo. Eu acrescentei conteúdo, então, ele tem o conteúdo original, mas ele tem um pouco mais de conteúdo, e é um livro que, basicamente, hoje em dia, eu vendo pelo site, e tem na Amazon também como e-book, né? Então, dá pra... Enfim, o pessoal de Portugal, o pessoal de língua portuguesa, de outros lugares, pode ler a versão que é e-book. Que ótimo. Bom, vamos começar do começo, então, né? Muitas pessoas relatam que falam com os animais, né? Muitas pessoas começam falando, nossa, eu falo com os animais desde criança, que é uma coisa que muitas crianças fazem, porque a criança não tem barreira, então, ela não tem ainda os conceitos e ela vive num mundo mágico, né? Onde tudo é possível. E o que eu conto, acho que o Ricardo ouviu nos cursos, né? É que das pessoas que falam com os animais, tem pessoas que continuam falando, que não param de falar. Isto é, elas não são... Elas não entram com a ruptura que os pais, a sociedade e a escola trazem. Muitos pais trazem, né? Então, esse é o grupo de pessoas que eu acho que no mundo, que não rompeu esse fio e que continuou dentro dessa egrégora, da comunicação, dessa consciência, que são pessoas que eu acho que vieram trazer isso, né? Para depois, claro, agregar mais pessoas. E eu fui fazer veterinária, porque basicamente eu queria trabalhar num... Como é que chama? Um desses lugares de safári na África, lugar que tem leão, tigre, né? O meu interesse era trabalhar com animais selvagens. Eu, na verdade, eu tinha muita dúvida profissional, porque eu gostava de todas as áreas, da área de humanas. Então, foi muito difícil decidir por uma área. Mas eu não tinha pensado especificamente em ser médica veterinária, né? E eu encontrei a comunicação alguns anos depois de formada. E isso em si é uma história super interessante. Você conhece, Ricardo, a história? Como eu encontrei a comunicação? Depois de formada, não. Eu sei que você passou pelo Santuário dos Elefantes, na África. Ah, é. Isso foi depois. Foi assim. Eu participava de um movimento de... Eu tinha essa visão de formar uma nova sociedade. Eu não concordava com a sociedade como ela era. E eu queria... Eu estava envolvida num movimento de comunidades alternativas. Bem envolvida mesmo. A gente morava numa comunidade e passei por vários movimentos de formar uma sociedade baseada em outros valores. Então, já era um impulso de trazer algo novo, né? De querer construir algo novo no mundo, né? Muitos anos de... Então, eu estava envolvida nesse movimento e eu viajava do Brasil para o Japão, onde eu vivi. Num dos movimentos de comunidades alternativas. E nesse meio tempo, eu ouvi falar com as pessoas que eu conhecia, eu ouvi falar de uma... de uma mestra espiritual que me chamou muito a atenção, que chama... Está viva. Ela chama Gurumai. Gurumai Tvilassananda. E não dá para contar a história com detalhes, mas em algum momento eu fui conhecê-la. Como o meu voo para o Japão, a escala era nos Estados Unidos, eu organizei, né? Eu fui várias vezes para o Japão, fui e voltei para essa comunidade, morei lá durante um ano seguido, mas morei em períodos menores. Então, numa das vezes... Isso faz parte da história mesmo do começo, né? Numa das vezes que eu fui, eu fiquei nesse ashram. O ashram é um centro espiritual onde as pessoas meditam, tem os cursos de meditação, tem a vida toda para o desenvolvimento espiritual. E nesse local, sim, é uma murti. A murti é uma estátua do guru. O guru é o professor espiritual, é o guia espiritual. E tem uma estátua dele, que não chama estátua, chama a murti. E as pessoas na Índia têm essa tradição de banhar a estátua, de trocar de roupa, toda uma reverência, né? Então, num desses momentos de meditação, antes ou depois, alguém falou para mim, que a murti do Nityananda, que foi o guru da Gurumai, que essa murti se mexia. E ela estava viva. E esse momento foi muito engraçado para mim, porque, assim, nós todos temos, nós que estamos, que gostamos de meditar, e que estamos ligados com a espiritualidade, que é muito importante em nossas vidas, nós temos, eu acho que é assim, Ricardo, acho que nós temos essa, esse veio espiritual, mas nós somos também seres muito racionais. Então, uma inspiração, às vezes a gente, a gente está muito imerso no mundo espiritual, mas às vezes a gente, o mental predomina, e a gente duvida. Então, quando me falaram que a estátua mexia, eu lembro que eu falei assim, ah, não, gente, espera aí um pouco, calma, uma coisa, uma coisa... Aí já é demais. Aí já é demais, eu não aguento, porque quando exorbita, espera um pouco, vamos ser razoáveis, a gente vai até um certo ponto, e a pessoa... Foi muito interessante, eu gosto de contar essa história, porque é muito interessante. E essa pessoa que estava comigo lá, eu estava lá, ficando uns dias, acho que mais de umas duas semanas, e a pessoa falou, olha, não tem problema, se você duvida, pede uma prova que está vivo, que existe uma presença viva nessa morte, e pede uma prova. A pessoa não tinha dúvida nenhuma que eu ia receber uma prova. E eu tinha um caminho dessa sala de meditação até uma lojinha, que tinha no Ashram, que tinha livros e tinha produtos naturais, orgânicos, e a lojinha estava dividida em duas partes, tinha a parte da comida e a parte dos livros. E como eu estava entre o Brasil e o Japão, eu não podia comprar livro nenhum, porque eu não cabia nada na minha bagagem, eu estava viajando, então eu não entrava na livraria. E eu sempre gostei muito da parte, quem me conhece sabe, que eu tenho livros de alimentação viva, e que eu gosto muito de alimentação, e que eu estou nessa área há muitos anos também. Então, eu ia lá, lê os rótulos, adoro, imagina, tudo era orgânico, não é como é hoje, sabe? Era só nessas lojinhas que tinha isso. E eu nunca tinha entrado na livraria. Falei, nem vou olhar, porque se eu for olhar, vou querer pegar alguns livros. Então, nesse dia, eu saí da sala de meditação e no caminho para a lojinha, eu falei, bom, se você está vivo na estátua, na Murti, Nithiananda, me dê uma prova. E foi tão incrível, Ricardo, porque eu entrei na lojinha, eu fui direto para os livros e eu peguei três livros. Um que falava da minha área, mas eu fui assim, como teleguiada, já guiada pela intuição. Um que falava, eu estava numa transição de vida, na verdade, da comunidade para o Brasil. Um que falava, um era um livro de comunicação com animais, era um livro da Penélope. Mas eu lembro que eu não pensei muito para pegar os livros, eu pus a mão e peguei. Então, foi assim que eu encontrei o trabalho dela e fiquei muito, muito, imagina, naquela época, eu que falava com o bicho sem parar, nunca tinha parado de falar, encontrar alguém que trabalhava com isso foi uma, foi realmente, para mim, foi uma prova, sabe, do meu caminho, espiritual na época, que existia sim uma vida ali, né, naquela morte, mas era uma vida sutil, claro, e para mim foi muito importante esse momento. E nesse momento, então, eu contatei, voltei para o Brasil, escrevi para ela, eu era uma pessoa muito, eu tenho essa característica, eu sou muito proativa, então, se eu quero fazer uma coisa, eu escrevo direto para a pessoa, não tenho barreira, assim, de que pode ou não pode. Escrevi, perguntei, e falei que eu queria conhecer e acabei indo fazer os cursos com a Penélope, que era uma das poucas no mundo, né, existia mais uma ou duas, tinha uma no Canadá, eu acho que só, na verdade, era muito no começo, né, isso foi no ano 2000, né, 22 anos atrás. E o que aconteceu de interessante nessa história foi que no primeiro curso que eu fiz com ela, era num espaço comunitário, no vilarejo onde ela morava, e eu sentei bem no fundão, e quando eu sentei, eu senti que foi muito incrível, assim, porque eu não pensei, foi tudo intuitivo, né, eu ouvi, assim, dentro de mim, que eu tinha que ver como ela ensinava, porque eu iria ensinar isso no Brasil, mas isso, Ricardo, foi no primeiro dia, no primeiro curso. Caramba! Então, foi muito, porque eu nem julguei nem nada, porque foi uma coisa que foi entrando, sabe, e que eu nunca fiz isso, eu nunca assisti um curso, dos muitos cursos que eu fiz, eu nunca assisti um curso olhando como a pessoa ensina, porque eu preciso aprender como é que eu vou ensinar. E foi muito impactante isso para mim, né, então eu vejo hoje que foi toda uma coisa que eu fui permeada por isso, eu fui comunicada, como a gente ensina, né, nós somos comunicados e comunicamos, né, e aí eu fiz, e aí o resto foi história, porque eu fiz os cursos com ela, e depois, como eu não tinha nada no Brasil, né, entre um curso e outro, esse treinamento que eu dou hoje em dia, né, que é para a pessoa se tornar profissional, que é uma formação, eu fiz, eu acho que os pioneiros, assim, eles não têm parâmetro, não dá para pedir, perguntar nada para ninguém, porque a Penélope também, ela não é que ela dava uma formação profissional, a Penélope era uma pessoa, assim, muito, ela dava o curso e pronto, né, se você tinha alguma dúvida, ela te respondia, mas ela não te orientava, assim, no caminho, né, ela ficava dando os cursos, mas entre os cursos ela não orientava, então eu lembro que eu treinava muito entre os cursos, era uma descoberta muito grande, inclusive o capítulo de comunicação com Pernilongos, veio de um treinamento muito meu, assim, aqui em casa, dia após dia, após dia, após dia, após dia, então deu para treinar muito, internalizar muito, eu li bastante também, e aí eu resolvi, eu lembro que eu quis dar um curso, já tinha passado aí três anos, já tinha feito todos os cursos com ela, já tinha ido para a Alemanha, para os Estados Unidos, resolvi dar um curso, eu dei um curso bem pequeno, tinha sete pessoas, o primeiro curso que eu dei, mas ela ainda não tinha me falado, porque eu estava formada, digamos, por ela, e aí uma vez eu estava numa outra formação, de xamanismo e ciências xamânicas, eu estava fazendo uma formação internacional também, eu estava na França, e eu recebi um e-mail da dona da editora Mercúrio, me convidando para fazer o prefácio de um livro, que eu tinha sido recomendada para fazer o prefácio, que tinha sido ela, foi quando lançou o livro dela no Brasil, Linguagem Animal, e a dona da editora Mercúrio falou, eu quero fazer um prefácio, você indica alguém? Ela falou, ah, eu indico a Sheila, tem a Sheila aí no Brasil, então ela me procurou, aí eu fiz o prefácio, foi em 2003, e a Penélope foi convidada para vir ao Brasil, para fazer o lançamento do livro dela, e dar alguns cursos no Brasil, então foi assim que começou, a Penélope veio, ela deu cursos aqui em Botucatu, deu na Unesp, e deu cursos em São Paulo, no espaço da, como ela chama, Cláudia, ela que tem a coisa de comunicação com os gatos, como ela chama, ela é bem conhecida, nossa, calma aí, nossa, me deu um branco, essa é a linguagem do corpo, é, calma gente, é Cláudia, não é? Nossa, eu estou com o livro ali na estante, caramba, nossa, me deu um branco, o espaço dela é lá na Vila Mariana, em São Paulo, nossa, foi muito legal, foi muita gente, foi muita gente, Cristina Cairo, Cristina Cairo, o espaço da Cristina Cairo, foi muito legal, e aí, quando a Penélope veio, ela falou, ah, Sheila, agora você está preparada, para você, você pode, ela, tipo assim, eu recebi uma benção dela, agora você já pode, você pode começar a ensinar já, ela não sabia que eu tinha dado um curso, acho que um ou dois cursos antes, mas foi muito legal, só que isso, gente, eu acho importante falar uma coisa, eu não tinha nunca pedido um certificado para a Penélope, porque a minha estrutura, ela é uma estrutura muito, muito fora, do normal, eu nunca me preocupei, eu nunca dei valor, então, muitos anos depois, eu fui questionada, e eu fui realmente atacada, porque uma pessoa falou para mim, ah, mas você fala que você é comunicadora, cadê o certificado, e aí a pessoa foi perguntar para a Penélope, Ricardo, entre as dificuldades, essa surgiu muito depois, eu estava dando formação no Chile, eu tinha um público enorme no Chile, estava ensinando no Chile, e essa pessoa que me levou lá, ela teve um, ela duvidou de tudo, ela duvidou que eu era veterinária, ela duvidou que eu era comunicadora, ela começou a checar com todo mundo, e como a Penélope também é muito fora da curva, ele foi consultar a Penélope, e a Penélope falou assim, ah, eu estou com o sistema fora do ar, e eu não lembro de nada, e aí eu falei, uau, que maravilha, foi horrível, e aí eu, nesse momento só, eu já ensinava, já tinha livro, já tinha passado mais de 10 anos, já escrevi para a Penélope, falei, a Penélope falou, puxa, desculpa, eu falei que eu não lembrava, mais claro, falei, olha, Penélope, eu acho melhor você me dar um certificado, aí eu vá, os certificados dos cursos, porque as pessoas precisam disso, porque nem no meu site, nem na minha biografia, não tinha nada, porque eu acho que no futuro, a gente não vai precisar disso, mas era uma coisa muito, muito importante para algumas pessoas, e fez parte também dessas dificuldades, né? O que acontece, Ricardo, foi assim, o começo, eu achei no começo, que ia ser uma coisa pioneira, né? Foi pioneiro, né? Mas, na verdade, quando começou mesmo, quando eu comecei a falar disso, que não tinha nada, nem na América do Sul, na verdade, não foi, nem pioneiro, sabe? Eu acho que foi, foi uma coisa muito ousada, da minha parte, porque não tinha a internet como tem hoje, não tinha a possibilidade de você se mostrar dessa forma como a gente pode se mostrar, de uma forma estruturada, de ter alguém que te ajuda, como marketing digital, que põe os depoimentos das pessoas, que a pessoa tem um acesso rápido para ver que você atende, você dá curso, e que tem gente que se beneficiou do seu trabalho. Então, gente, então, gente, não tinha nada, era um deserto. E tinha uma pessoa, apenas uma veterinária, que não tinha pós-doc, nem doc, não tinha nada, e que tinha feito esses cursos, quando eu fiz os cursos com a Penélope, ela se surpreendeu muito, olha que interessante, Ricardo, ela se surpreendeu muito que eu era veterinária, ela falava, Sheila, aqui nos Estados Unidos, não tem veterinário fazendo o meu curso. Olha só. não tem isso, aqui não tem veterinário, só tem gente que quer mudar de área e quer conhecer a comunicação, mas você é uma exceção. É o público, tem aparecido, aparece nos cursos, veterinários, estudantes, mas se a gente for ver, é o público menor também, assim, se a gente pensar em 10 pessoas, tem um, dois, às vezes três, assim, fala, nossa, três já, fala, nossa, que legal, tem três. então é interessante isso, deveria ser o público principal a procurar. Deveria ser, eu lembro que eu dei um curso só para adestradores em Florianópolis, há muitos anos atrás, então os adestradores se interessavam porque eles conseguiam ver, uma conexão, mas a minha própria turma que se formou comigo de veterinário, foi uma coisa horrível, porque as pessoas, elas rompiam comigo, vários veterinários que antes tinham sido amigos durante a formação, eles ficavam, as pessoas ficavam ofendidas, Ricardo. Olha só. Ficavam indignadas e elas falavam, Sheila, você não pode estar falando sério, você é uma pessoa inteligente, você não pode, você está brincando, não faça isso com a nossa profissão. Então, foi muito chocante, assim, foi muito chocante, foi muito difícil. E olhando agora, eu gosto muito desse termo que a gente tem no Brasil que fala sem noção, eu acho que só uma pessoa, por um lado, sem noção da coisa toda, pode ter feito o que eu fiz, porque se a pessoa tivesse um mínimo de noção do que ela ia passar, do quanto foi ridicularizado, do quanto as pessoas, por exemplo, Ricardo, eu não conseguia ninguém na mídia, nem jornalista, ninguém que me ajudasse, olha que eu procurei, olha que eu tentei, gente, eu investi bastante, assim, em tempo, em dinheiro, mas eu não entendia bem, muito tempo depois, eu entendi que a pessoa, ela não queria associar o nome dela profissionalmente a uma coisa dessas. Caramba! Então, foram muitas tentativas, como assim, muito atrito, muita dificuldade, e sem entender direito, por quê? Porque eu ficava pensando, será que sou eu? e eu era tão envolvida com essa vida mágica, eu era tão entregue para isso, que não tinha uma consonância, assim, entre o tanto, eu não entendia bem, sabe? Eu não tinha noção real, eu não conseguia ter a percepção real de como a maneira como eu, de como a minha realidade, ela estava, não estava em sintonia com a realidade das pessoas normais, então, a linguagem, ela não chegava, né? A linguagem, ela, porque além de você fazer comunicação intuitiva com animais, você precisa poder acessar a linguagem e o campo das pessoas que não está aberto. Como é que você faz para encontrar uma brecha para entrar num campo que não está aberto? E um aberto, e uma coisa, gente, que eu acho muito, se quiser interromper para fazer alguma pergunta? Não, está ótimo. Uma coisa que eu não entendia e que depois me falaram, que aconteceu com a minha família, enfim, com os meus parentes, que era assim, um dia uma pessoa falou, Sheila, você representa uma ameaça para o sistema de crença dessas pessoas, porque se essa pessoa se ela se abre para o que você está falando, para ela, tudo que ela acredita, todo o sistema de crença dela, numa relação mais primitiva, se você está certa, ela está errada. É como você desconstrói o sistema de crenças dela, você afeta. Por isso que as pessoas ridicularizavam tanto. Porque você pode ter uma resposta de falar, que bobeira e ela está falando, não acredito. E pronto. Mas tem um ataque, a ridicularização, o ataque, esse perigo. E o ataque vinha, na verdade, o que mais me chateava é que a pessoa, ela nem perguntava. A pessoa, as pessoas, a maioria das pessoas, elas realmente estavam tão fechadas que eu via nos olhos, comecei a perceber nos olhos da pessoa, quando eu falava, e o que eu falava passava por aqui, não entrava no campo da pessoa. A pessoa não conseguia escutar o que eu estava falando, porque o sistema de crenças da pessoa estava fechado, então realmente eu vivenciei bastante isso. O que é estar fechado para uma nova consciência? Acho que é uma impossibilidade para a pessoa. Uma impossibilidade. Essa é a realidade. Então ela não... É. Então quem eu atraía para os cursos eram pessoas que já estavam abertas, que já estavam se abrindo. E naquela época, lá atrás, em dois mil e pouco, tinha muitas pessoas desequilibradas mesmo, né? Pessoas fora da curva total mesmo. Sim. Desequilibradas, assim, que tinham conversas desconexas, que a pessoa, na verdade, ela estava muito aberta também para aquele momento, mas sem equilíbrio nenhum. Enfim, tinha de tudo, mas eu comecei a ver que era muito frustrante, porque eu fazia muitas palestras e eu tentava bastante, muitos anos, e o público sempre muito pequeno. Então, um esforço muito grande para um resultado muito pequeno e muitas tentativas de trazer para a mídia. Mesmo o livro, eu, nossa, eu tentei de tudo para colocar o livro. Primeiro, ninguém queria editar, né? Eu fiz edição solo, nenhuma editora queria, fui de porta em porta, tentando, 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 ninguém, todas as portas fechadas. Naquela época, a Cobase já tinha aberto, eu ofereci para a Cobase, eu contatei as livrarias de todos os aeroportos. E até demorou, Ricardo, porque quando eu conheci você, que ano foi? Em 2008? Nossa. Ah, acho que por aí. Ou até um pouco depois, talvez. É, quando eu conheci você, já fazia mais de 10 anos, eu não conseguia colocar o meu livro, eu consegui colocar na cultura, mas depois saiu e ninguém ficava sempre escondido, eu tinha que ficar lá e tirava o livro do escondido, enfim, mas quando eu conheci você, o livro da Eva tinha entrado no Brasil e o meu não. Da, da Eva não, da Marta. Da Marta. O livro da Marta, que é uma comunicadora portuguesa, gente, de Portugal. Uma veterinária portuguesa. É, estava em todo lugar o livro dela e eu falava, como assim? Que foi onde eu encontrei o livro, eu encontrei o livro dela, não consegui encontrar o seu e aí depois a Michelle falou, ah, tenho, estou com o livro da Sheila aqui. e aí eu falei, então me dá, porque eu não estou encontrando esse livro. É, e era uma loucura, porque era muito, era o caminho totalmente fechado, sabe? Então, você vê que tanto, tão fechado era que o livro de uma portuguesa de Portugal entrou e o meu não, e o meu continuava fechado. O obstáculo, a, nossa, essa, eu acho que todo mundo fala, né, uma ideia nova, ela é rejeitada, até que ela possa ser aceita, demora, então, o que eu falo para as pessoas hoje em dia, Ricardo, porque tem muita história para contar, tem a história dos elefantes, quando eu fui para a Tailândia, uma história, eu acho que é mais de uma live para contar a história inteira, sabe? O que eu falo, o que eu vejo agora, são, faz 22 anos já que a história começou, eu acho que, eu considero que eu sou intuitiva, sim, eu tenho muitas provas de que eu sou intuitiva, mas o que eu acho que foi a minha maior qualidade, assim, que eu vim com essa qualidade, é de, eu tenho, eu não desisto das coisas, e teve um momento em que eu fiz um voto com o plano espiritual, quando eu parei de fazer, de ser, de dar consultoria para a produção animal orgânica, né, que queriam que eu desse consultoria para criar, consultoria e fazer inspeção para produtores de carne, de leite, de ovos orgânico, e eu como veterinária, eu não recusava, eu não queria, e eu fui perguntar para o meu guru, eu falei, olha, Nityananda, eu, as pessoas estão me cobrando, porque também era o começo disso no Brasil, da certificação orgânica, não tinha nem norma, a gente ajudou a escrever as normas, baseado nas normas europeias, e as pessoas me cobravam, falavam, mas você é veterinária, e é muito importante a criação orgânica, você ajudar os produtores a ter uma farmácia homeopática, e fazer a carne orgânica, e fazer o leite orgânico, e o queijo orgânico, eu falava, não quero, eu não vejo o mundo, eu não vejo o mundo onde tem criação animal para lucro, eu não vejo isso, não, mas tem que fazer, então tinha a cobrar, então um dia eu fui falar com o meu guru, e falei, olha, falar sim, telepaticamente, porque ele nem está mais aqui no plano da terra, ele falou, eu estou num conflito imenso, porque as pessoas me cobram, eu não quero fazer, ele falou não, porque ele falou para mim, e eu ouvia claramente dentro, sabe, ele falou, você não tem que fazer isso, você tem que fazer comunicação, tem que fazer comunicação, e eu vim para a Demétria, e aí, enfim, aí foi quando eu realmente, depois quando eu me mudei para cá, que eu realmente tive que escolher, e eu parei com toda a parte da veterinária, mesma alternativa, né, que eu fazia, e eu resolvi me dedicar só à comunicação, aí eu caí num buraco vazio, porque eu não tinha nada, e aí comecei a, enfim, a plantar isso, e depois, de repente, de poucos anos para cá, gente, não faz muitos anos, e aqui começou a aparecer um monte de gente assim, da noite, eu posso falar, foi da noite para o dia, primeiro, primeiro só tinha eu, muitos anos lá, só eu, só eu, e ninguém queria se mostrar ou falar muito, porque pegava mal, assim, resumindo, né? Acho que tinha medo também, né? Medo, é. É o que você falou, não ter noção do medo, do que pode acontecer, né? Você foi lá e fez, Perseverou. É, além da qualidade da ousadia, e da perseverança, tem que ter, eu acho que tem que ter essa qualidade da coragem, né? De você não ter, não ter medo do que vão falar, você já estar num processo espiritual, que você se descolou, do que que os outros acham de você. Então, eu, também. Eu fui criada, tive um tipo de criação, como eu sempre falei o que eu pensava exatamente, eu não tinha diplomacia, na minha família, o meu pai falava, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, não vai dar certo, você vai ter problema, e eu fui criada falando exatamente o que eu pensava, de uma maneira muito pura. Então, eu não tinha medo, eu não tinha medo das consequências, mas me incutiram um medo, meu pai me incutiu uma ideia de que eu tinha que me preocupar com a opinião dos outros. Então, eu passei um processo até me descolar disso, que foi o processo espiritual. Quando eu me descolei disso, eu pude fazer esse trabalho, porque eu não me, claro que eu sentia, mas eu fui, eu mesmo sentindo, eu fui, e as pessoas falando mal, eu sentia, falava, nossa, 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 as pessoas se afastavam, as pessoas rompiam, mas eu estava conectada com o plano espiritual e com a missão. Eu falava, não, eu fiz um voto de que eu vou fazer esse trabalho, eu não vou parar de fazer até eu fazer. Então, eu acho que precisava disso para começar, depois começou a aparecer mais pessoas, eu acho que está no processo ainda, porque eu acho que também tem muitas pessoas fazendo, isso é uma opinião pessoal minha, sem um preparo, treino, mais, como é que se diz, mais profundo, que é uma tônica da nossa era, que as pessoas se lançam para fazer as coisas, e hoje em dia é mais aceito que uma pessoa faça uma coisa sem ela comprovar que ela fez uma formação, que ela treinou, e aqui no Brasil também existe essa cultura que ninguém pergunta, ninguém te questiona, onde você se formou, com quem você se formou, porque se for na Europa, em outros lugares, não é assim, não é essa moleza. mas aqui no Brasil a gente tem essa cultura, então eu acho que a gente ainda está num processo, sabe, Ricardo, de implantar uma coisa, que tenha um treinamento, que seja supervisionado, porque, sabe, é uma área que não dá para pegar, e que você tem que ter, a pessoa, ela tem que ser muito íntegra, ela tem que ter experiência, porque o outro confia que você é isento para fazer a comunicação, e que você não está colocando o seu pensamento, e nenhuma coisa sua na comunicação. Então, é uma entrega da pessoa, e você precisa honrar isso, e você só pode honrar isso com treino. Você não pode fazer um curso, dois, e falar, sou comunicador. Eu acho, opinião minha, mas eu acho que tem gente fazendo isso, e eu acho que aí, cada um sabe, o que é melhor fazer. Mas isso é um pouquinho da história, uma pincelada da história. Sim. Eu acho que está nesse momento de, expande assim, expande de qualquer jeito, e aí depois acho que vai começar, retrair um pouquinho, e encontrar um caminho mais equilibrado, e seguir. Mas, eu acho que lá em 2000 e pouquinho, que você fez, e eu lembro que, assim, também desde criança, eu tive a sorte que, meu pai e minha mãe, nunca me incutiram uma religião, falaram, você vai seguir isso, você vai frequentar isso, faz o que você quer, eles frequentavam algumas, então eu tive essa liberdade, de eu questionar, eu me questionar, questionar ele, e eu fui ter contato com, esse foi meu pai que me lembrou, antes de fazer a passagem dele, com 11 anos, ele falou assim, eu vim falar na praia, de chakras, de reiki, de outras dimensões, e você pediu para ficar mais uma semana, porque você queria ouvir, e eu nem lembrava. Uau. Então, foi ali, e aí na veterinária, foi de 98 a 2002, eu comecei a buscar mais, assim, conteúdo mais sério, informações, e não tinha nada, o que tinha, eram os espaços esotéricos, os livros só tinham espaços esotéricos, e aí o espaço esotérico, era chakras, era o New Age, era a ufologia, era tudo junto, assim, tudo que a sociedade não, não dava estrutura, ia todo mundo para lá, e aí quando eu ia falar alguma coisa, era sempre para aquele nicho, aquelas mesmas pessoas conversando, e era difícil, eu imagino que, quer dizer, nem dá para imaginar, como que foi difícil romper, esse meio dúzia ouvindo, e conversando, e as palestras, naquele, naquele espacinho esotérico, para todo mundo ouvir, né? É, e mesmo a família, mesmo na família, embora os meus pais também, como seus, e meus pais nunca inibiram, minha mãe tinha muita ligação, com espiritualidade, ela me levou para aprender meditação, sei lá, lembro que eu tinha 12 anos, alguma coisa assim, mas, na sociedade em geral, família, todo mundo, assim, bem, bem interessante, mas eu acho que, hoje em dia, eu tenho uma alegria, assim, sabe? De não ter desistido, porque, mesmo que você influencie, poucas pessoas, se você consegue transformar, e aí, gente, eu acho que quem está assistindo, né? Eu falo, hoje em dia, cada vez mais, né? Que o trabalho de comunicação intuitiva, ele é uma linguagem para a expansão da consciência, né? Que é o único caminho para mudar a realidade dos outros reinos, no plano da Terra, é o único caminho, é a expansão da consciência do ser humano, é o único caminho, né? Então, eu acho que é um caminho espiritual, eu acho, eu acho, assim, para mim, a comunicação intuitiva com animais, ele é um caminho espiritual, e o meio de atravessar esse caminho, de expandir a consciência, é esse amor que as pessoas têm pelos animais, esse encantamento, com o mundo mágico, que é uma coisa mágica, você imaginar que você pode falar com os animais, né? Que é real. É algo que te conecta com a pureza da infância, onde tudo é possível, né? Então, esse é o fio que traz as pessoas para a gente, né? Que a pessoa fala, nossa, mas dá mesmo, nossa, que legal, nossa, encontrei o trabalho, nossa, que bacana, nossa, pode mesmo, eu quero. É algo que te conecta com aquele momento onde você não é predominantemente mental. Sim. Né? Onde tudo é possível. Mas aí, para você implantar isso na sua realidade, e você realmente atravessar a ponte da terceira dimensão para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a sétima, aí é um caminho espiritual que está integrado com a vida diária, porque claro que não existe separado, não está separado, né? O espiritual, a prova do sucesso da vida espiritual é a vida aqui e agora, Material. Lida com a vida. Né? Então, eu acho que é um caminho espiritual, sim, e de expansão da consciência e é para as pessoas que realmente elas estão, assim, engajadas em transformar, em serem a mudança que elas querem ver no mundo. Elas estão sinceramente engajadas, elas não estão superficialmente engajadas, elas estão usando a vida delas para isso predominantemente. Elas podem fazer outras coisas, mas elas têm plena consciência de que elas têm o poder de afetar a consciência de outras pessoas para que essa mudança aconteça. E hoje cedo, eu estava falando na live, que teve para o dia do meio ambiente, teve uma moça lá interessante, ela falou assim, todo mundo que faz qualquer coisa por um animal é protetor. Eu estou num trabalho de mostrar que todo mundo que dá água para um animal, que dá comida para um animal, que reza para um animal que está morrendo é protetor. E todos nós precisamos nos transformar em protetores dos animais, porque sei lá, ela falou que tem 300 mil, sei lá quantos mil animais abandonados no Brasil. Mas o caminho, né, Ricardo, é pela expansão da consciência. Qual que é o outro caminho que a gente pode? Não é o caminho material formal, de dar comida para o bicho só. Não, porque vai... É também, né? Mas não é só isso, porque senão... A gente já ouve isso, eu ouvia isso na veterinária, você ouvia isso na veterinária antes que eu e continua igual se não mudar a expansão. E a gente falou... Acho que dava para fazer uma live disso. Eu estava... Você falou isso muito bonito como a comunicação é um caminho de expansão, porque eu teve o Congresso Holístico aqui em Florianópolis, acho que fim de semana, retrasado, e aí uma pessoa, que é o Ricardo Cury, o Rico Cury, ele foi o primeiro que falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou, não... Porque eu penso a mesma coisa, eu sei que você pensa a mesma coisa, ele falou, não existe despertar e autoconhecimento se a gente não olhar os povos originários e incluir e aqui, que foram colonizados, e os animais. Porque não adianta eu ficar na minha vida querendo expandir meus chakras e técnicas e técnicas se eu não olho para os animais no humano, se eu não incluo eles, se eu não procuro entender quais as necessidades, quem eles são e auxiliar, senão eu estou levantando uma barreira ainda, eu só olho para mim. É uma espiritualidade egocentrista ainda, é só humano. E eu entendo realmente que a comunicação é a forma da gente entender quem é o outro. Quando eu quero saber quem é a Sheila, eu vou mandar mensagem e falar, Sheila, me fala sobre você, quem é o povo originário? Então, vamos lá nas comunidades e falar deles, as dores deles, fora de outras coisas. E eu entendo isso também, para ter essa expansão para mudar, a gente precisa olhar para os animais e realmente conhecer eles através da comunicação. E aí a gente muda a nossa relação com o mundo, senão não vai mudar. E as plantas também, né, Ricardo? Por exemplo, sempre me incomodou quando alguém mexe num jardim que a pessoa corta os galhos e ela deixa... Sempre que veio o jardineiro aqui, a pessoa cortava os galhos e deixava o galho morto jogado lá, encostado no vivo. Eu falei, olha, você não deixa uma pessoa morta em cima de uma pessoa viva. Sim. A planta está viva, você não pode deixar o galho, porque está vivo. Então, é uma percepção, é uma percepção diferente de que falta a consciência para o ser humano do respeito pelas outras formas de vida, porque o ser humano desconectado, aí sim, a gente já vai falar da desconexão. O ser humano desconectado, ele não consegue sentir nele a dor do outro. Sim. Porque justamente o cabo está desconectado. Sim. A gente sempre ouve, somos todos um, somos todos um. E o caminho espiritual é passar disso para aquilo, é você não ser capaz de não fazer algo, porque a dor do outro é você sentir em você. Então, quando você vê um animal numa condição horrível, ou se você vê alguém agredindo um animal, você não vai conseguir não fazer nada, porque você sente em você, é como se estivesse fazendo com você. Justamente, gente, porque nós, nesse campo, nós não estamos separados. A gente, os cinco sentidos nos enganam, a gente se vê separado, mas, de fato, os animais nossos, da nossa família, multi-espécie, como se fala tanto hoje em dia, os animais que estão à sua volta, nas consultas, eu falo, é tão sutil que, quando você olha para o animal e tem uma perturbação nele, ele, ele é você, de alguma maneira. Ah, mas não está separado? Está, está separado. Ele está lá e eu estou vendo aqui por causa dos cinco sentidos, da terceira dimensão, que eu vejo separado. Mas está tudo no mar da consciência, no campo. De tal forma, que a pessoa fala, ai, o bicho pega de mim. Não, não é bem assim. É que está tudo ali. Se ele está doente, você também está. Se ele está desequilibrado, também está. Porque, é como assim, o que a gente atrai, né, Ricardo? Eu não vou atrair uma coisa frequencialmente fora da minha frequência. Vai ser o mesmo, ou semelhante, né? É, não vou. Nossa, eu estava, eu estava no, a gente estava até se falando na sexta, né? E eu falei, ah, eu vou, vou responder você depois, que eu estava entrando num kirtan. Kirtan são os mantras, né? Com a origem no, no, no Vaishnava, no hinduísmo, são os cantados, né? É bem animado. E estava muito animado, assim, estava nos pontos mais altos, animados. E, e assim, você acaba entrando num, você sai de si, né? Você expande a sua consciência, você entra num transe, você está consciente, você não está num transe inconsciente. E, e estava muito claro para mim, fisicamente, como aquela sala era uma coisa só. E aí, estava um trabalho tão terapêutico, que eu falei, deixa eu prestar atenção nas minhas dores, deixa eu voltar para mim. E não dava, porque aquela pessoa que estava lá na ponta da sala, não tinha como eu olhar para a minha dor, se não, era todo mundo junto, assim. se eu, se um não está bem, todo mundo não está bem, e eu não vou estar bem. Então, eu tentei, assim, trazer só para mim uma coisa bem ego mesmo, falar, deixa eu cuidar das minhas dores. E não dava, assim, a mensagem primeiro era muito clara, não tem como todo mundo tem que estar bem aqui, todo mundo tem que olhar as suas dores, não adianta você olhar para a sua e não olhar para o outro que não está bem. É, é o caminho da... Muito isso que você falou. É um caminho da expansão, disso aí, dessa consciência contraída para uma consciência expandida, né? É um caminho bem visível, né? Que é o caminho das pessoas que foram escolhidas para estar vivendo na Terra nesse momento de transição tão forte, né? Que a gente está vivendo. E a gente está... É muito emocionante, né? Essa aventura nesse momento, porque tem tantos desafios e no campo sutil está mudando tudo tão, né? É tão perceptível essa mudança no sutil, né? Que realmente é uma oportunidade muito grande de dar um salto quântico, né? No nível da consciência e tem muita... A gente ouvia falar lá atrás que tudo ia ficar acessível, que tudo ia se abrir, que tudo que estava escondido ia ficar disponível. A gente falava, nossa, como vai ser isso? Não pode ser. Mas agora já está. Já está. Tudo totalmente escancarado e agora é a prova de fogo, porque quem quer, quer, pega, quem não quer, não quer. a pessoa está declarando, não quero. Prefiro ficar dormindo, não quero. Eu quero ficar hipnotizado, eu não quero. Porque agora é o desafio da escolha, porque agora você pode escolher, porque está tudo escancarado e gratuito. Então, é uma prova de fogo, né, Ricardo? É uma prova de fogo. Eu vejo, assim, a gente está bem numa cisão, assim, a gente está nessa, assim, vamos para um lado e vamos para o outro. Ou a gente vai para um, para mim, é um caminho de autoextinção, a gente vai seguir esse caminho, ou a gente muda radicalmente e cria força e vamos olhar para as sombras e vamos seguir aqui e fazer diferente. Então, não tem mais como, assim, ou se cega e vai, faz o que está fazendo, vai, espécie humana, vai criar sua extinção, ou faz diferente, mas era o que falava, você falou, vai chegar a hora que vai estar tudo aí, tá? É agora, né? Totalmente. E eu acho que uma outra coisa para quem está escutando, né? Que, infelizmente, eu não sei, eu não consigo rolar as mensagens, acho que não vai dar tempo de responder as perguntas, os comentários, mas a gente agradece, a gente depois está à disposição aí para quem tiver alguma coisa para perguntar, é que esse momento que a gente está vivendo gera muita insegurança nas pessoas, as pessoas não sabem o que vai acontecer. Bom, na verdade, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas agora a insegurança está maior, porque o mundo está com uma transformação muito doida, né? Então, eu acho que o que está sendo pedido para o ser humano agora é o que é necessário quando você expande a consciência, é a pessoa perceber que ela está aqui, ela recebeu um corpo, um aparato mental, emocional, espiritual, mas ela, na verdade, é preciso um nível de entrega, porque ela está a serviço. A gente acha que a gente tem as vontades da gente, a gente vai fazer o que a gente quer, claro que pode fazer, porque tem livre-arbítrio, mas o processo de expansão da consciência é você perceber que, na verdade, você precisa fazer todo dia de manhã quando você acorda, uma entrega, para você poder estar alinhado com o propósito da sua alma para fazer o que você veio fazer, alinhado, perceber o propósito da sua alma para entender o que você veio fazer. e aí, se você é um comunicador intuitivo, você consegue descobrir isso facilmente, porque você é intuitivo, você consegue perceber. E perseverar, é o que você falou, né? E perseverar. Acho que se o medo tivesse tomado conta de você, você não teria perseverado, a gente estaria engatinhando ainda nessa comunicação, não estaria no meio do início. É, eu tive umas crises que eu queria ser uma funcionária pública. Eu falava assim, não, não aguento mais, uma funcionária pública. Mas que eu não tinha o perfil para isso, eu nunca tive um emprego normal. Então, era só uma piada mesmo. Mas eu acho que tem que perseverar e tem que ter a entrega e tem que confiar, né? Enfim, acho que é um caminho muito bonito. Eu acho que nós que damos cursos e estamos dando consultas e cursos e falando disso, né? Eu acho que a gente quer que cada vez mais gente venha e aprenda e faça os cursos, os retiros, porque a pessoa sai tão transformada, ela nunca mais é a mesma, né? Porque ela é tocada, né? Tocada para essa expansão que é... Uma transformação. É, e tudo vale a pena para isso, né? Porque aí você está realmente fazendo uma doação verdadeira para o mundo, né? Está sendo um veículo para essa mudança que é o que a gente veio fazer aqui na vida, né? A gente veio para expandir a consciência mesmo, né? Ah, que bonito. está dentro do seu propósito, né, Sheila? Está dentro do propósito. E eu lembro, Ricardo, não sei se talvez já vai dar quase uma hora, mas eu estava num curso com a Penélope lá no espaço onde ela morava, já num outro curso, e eu estava num momento de grande mudança da vida. dos cursos que eu fiz com a Penélope, eles foram muito fortes para mim. Quando eu terminei o primeiro, que a última pessoa saiu da sala e eu estava hospedada lá com ela, eu lembro que o meu pulmão, ele tampou, eu não conseguia respirar. Caramba! Lá nos Estados Unidos, não dá para sair na farmácia e comprar uma pombinha para você abrir o pulmão. Então, eu lembro que eu fiquei respirando sentada na cama, assim, de tanto que eu contatei uma coisa tão profunda que o medo me travou. E aí, a gente teve que... Ela me ajudou, eu tive que fazer um trabalho ali para abrir e abriu assim, do jeito que fechou, abriu, né? Mas eu estava num segundo curso com ela, numa mudança de vida e a gente parou para almoçar e ela... Fizemos um almoço e aí, depois do almoço, a gente estava esperando um pouquinho assim e eu estava perguntando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que vai ser? E aí, Ricardo, olha como é a sincronicidade, a sintonia quando você está no propósito, né? Ela pôs uma música para tocar no intervalo e a música falava assim, traduzido para o português, né? Por que nós viemos para este mundo? Só falava, só tinha esse refrão. Por que nós viemos para este mundo? E aí, a resposta era para amar, para servir e para nos lembrarmos. E era assim, eu tinha perguntado e veio a resposta na música. Isso eu acho que acontece com as pessoas o tempo todo. Se você pergunta e consegue, né, se alinhar para ouvir, a resposta vem. O que acontece um pouco talvez hoje em dia é que como a gente tem muito imediatismo, a gente não dá o tempo para ouvir. Mas eu acho que uma mensagem legal para deixar é que se você tem dúvidas da sua missão, você pergunta e espera a resposta, porque aí ela vai vir. É a mesma coisa com os animais. O animal não é porque você decidiu se comunicar com ele que ele vai responder do jeito que você quer, quando você quer, como você quer e se você quer. E o que você quer. E o que você quer. E como você quer. Então você pergunta e você tem que ter essa entrega. Você pergunta e solta. E aí você fica aberto ali, como eu costumo falar, fica de bobeira e daqui a pouco vem a resposta. Mas precisa realmente, você precisa tipo saltar do escuro e fazer essa entrega. O que talvez é um grande empecilho é querer uma garantia, né, Ricardo? Querer a certeza, querer a garantia. E tudo isso é do mental, né? Você tem que realmente poder soltar isso, né? Ufa! É isso. Tem assunto para mais lives. Eu gostei demais. Nossa, tem a história dos elefantes na Tailândia, né? Tem tanta história dos animais resgatados, das coisas com os alunos. Tem tanta coisa bacana, né, para compartilhar, né, dos cursos. Aluno tem muito relato bonito, né? Tem uns relatos que falam impressionante, assim. É uma coisa que me realiza muito quando a gente vê os alunos trazendo as histórias, você fala, poxa, é tão... Tipo, tocou, alguém tocou, foi tocado e está, sei lá, não dá nem para explicar, assim, quando o aluno faz, assim, você fala, putz, agora está espalhando, assim, sabe? Está se transformando, né? Isso é uma palavra que me toca muito, assim, me arrepia, que é a gente lembrar, né? A gente lembrar quem a gente é de verdade, o que a gente está fazendo aqui, então, é um caminho de lembrança, assim, né? É, é bonito a música que eu ouvi que eu nunca esqueci, que falava to love, serve and remember, que é esse caminho de você lembrar, né? Você se reconectar com o seu propósito de alma, né? As pessoas estão fazendo perguntas, gente? Não vai dar tempo. A gente tem que fazer outra, porque é gostoso, assim, uma live mais curta que não cansa, né? E a gente marca uma outra, outras. Aí o Ricardo também conta um pouco da história dele, né? Como é que ele chegou, enfim, e como é que ele se formou e tudo mais, né? Algumas pessoas mandaram falando que conhecem nós dois, ou passou por nós dois em alguns cursos, tem gente que perguntou, né? Lá no começo você perguntou o nome do livro, mas você já respondeu também. A gente pode fazer um dia uma... um bate-papo de dúvidas, sei lá, falar desse tema e tirar dúvidas, né? Eu acho bom. E, gente, mesmo que tem perguntas que as pessoas estão falando conta isso, conta aquilo, mas é bom deixar alguma coisa, assim, para as próximas. Tem muitas histórias, o Ricardo deve ter muitas histórias também. Você estava até contando outro dia do gato, né? A comunicação. histórias que nos tocam, histórias que mostram que realmente... Porque a pessoa fala sempre assim, como é que você sabe que você recebeu uma mensagem telepática que não foi coisa da sua cabeça? Né? Então, tem muitas histórias, como é que a gente sabe? Porque... É... dança dos animais, né? Ricardo, é muito bom. Eu fico muito feliz que você levantou esse tema, né? Que eu acho super interessante, muito inspirado. E fico muito feliz que as pessoas se interessaram de assistir também. E tem tanta coisa ainda para contar. Acho que a gente pode continuar. tem muita coisa. Eu acho que... Abrimos uma porta, Sheila. É, e a gente tem muita coisa ainda por... É, muita coisa para acontecer ainda nessa área, sabe? No Brasil. Muitas coisas que vão acontecer ainda, eventos, muitas coisas que vão ser organizadas. É o começo mesmo, né? Sim. Gratidão por estar aqui, por ter participado e compartilhado. Foi especial demais. Foi mesmo. Obrigada. E aí, gente, só para vocês saberem, né? Bom, quem está aqui sabe, né? Que o Ricardo dá cursos, eu também dou cursos, consultas, que está rolando aí o curso do Rupert Sheldrake, né? Que a gente está gravado em divulgar. É um curso gravado, são quatro aulas gravadas e quatro aulas só de dúvidas. E o curso termina com uma sessão com ele ao vivo, né? Que eu vou traduzir. E tem retiros, e tem muito, tem livro, tem muita coisa acontecendo, né? Então, é só vocês pesquisarem nos perfis da gente que vocês vão encontrar que oportunidade para se engajar nisso não falta. Dá uma olhada na editora Koei, né? Que lá tem, né? Koei escreve... Koei, na verdade. Não Koei, Koei. Koei, Koei. Koei. E esse é o livro que você lançou, né? Que quem sabe quando seus donos estão chegando e não tem como, né? Enaltecer o trabalho do Sheldrake, que é a pessoa que trouxe a comprovação científica para a nossa fala, né? De uma forma muito brilhante. O Sheldrake tem muitos vídeos em português, assim, que estão legendados no YouTube. É só vocês procurarem. Tem muito material. Muito. Sim. É um livro, falando de telepatia, é um livro inteiro. É, ele comprovando, né? Que os animais... Esse livro, resumindo... Aí, ele está fazendo o curso do Sheldrake, resumindo, ele comprova cientificamente que existe telepatia entre seres humanos e animais. Um experimento simplésimo e brilhante. Ah, eu recomendo muito. Tem que ler esse livro. Esse livro é o primeiro, né? É o primeiro antes de mais nada, né? Ah, ah. Entrem na editora Koei. Qual é o nome do curso? Alguém perguntou, porque cortou. Os Poderes dos Animais? Não, é... É esse o nome do curso? Não, é o outro. Como é que é o nome do curso? É porque ele tem os poderes secretos dos animais e... Agora me deu um branco. É que pra eu ver, eu vou ter que sair daqui. É, como é que chama? Aprendendo com os animais. Aprendendo com os animais. Aprendendo com os animais. Letícia, você queria saber a história dos elefantes? Está no meu livro, Falando com os Animais. É um capítulo inteiro contando a história lá na Tailândia dessa comunicação mágica, mais mágica de todas que aconteceu, que ficou na história. Mas a gente vai ter outras conversas, gente. Então, aguardem os próximos capítulos. Maravilha. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Eu nunca falei tanto numa live. Que bom. Foi ótimo. Foi maravilhoso. E, gente, uma coisa que eu recomendo depois de uma live assim e que eu presto atenção, acho que o Ricardo também, prestem atenção assim no seu campo depois de escutar, porque uma live assim ela tem a presença de seres sutis que inspiram e nos inspiram na nossa consciência. Não prestem atenção nos sonhos, nas suas percepções, porque às vezes vai acontecer alguma mudança muito grande com você que está ouvindo e vai te levar para uma mudança que você está procurando. Sim. Porque essas lives são um canal para isso também, né? São um caminho para isso. Sim. Como os animais não humanos da família se comportam, né? Como você a partir de agora. Exatamente. Exatamente. Obrigada, Ricardo. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, Sheila. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.